Bom dia meninas, hoje a gente está vindo no parque, olha lá, caralho, hoje é dia de parque, hoje é o nosso primeiro dia de parque, não, estou feliz, realizando o sonho, olha, e aí, vamos lá em todos os brinquedos, vai lá em todos os brinquedos, vai lá em todos os brinquedos, vai lá em todos os brinquedos. Tine, trazendo alguma coisa, né, o Tepé, olha aqui, olha a maigna, nossa, solinho demais, né, e será que usa essa frase? Meu Deus do céu, olha aí. Então, olha o lugar de lavar as roupas ali, você vê, Jeff, tam�is. Então, a gente agora está indo no médio de quinta, a pessoa vem para a investigação, nem pronunciar o nome do parque, mas é assim mesmo. É, então a gente já tá indo Estou muito feliz E Só me pegar o carro E daí eu vou tirando foto, mostrando tudo pra vocês Já tem vídeo no meu canal, então Seja valhada, deixa seu like maroto E se inscreva no canal Tá bom? Tô aqui entrando no carro E vou mostrar tudo pra vocês Já tô com frio Nossa senhora não está presa Yes, 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 yes Gente, olha a imagem desse celular, parece uma câmera De verdade Olha lá, eu tô chegando No estacionamento Um parque Que é enorme Nós tínhamos que ter marcado um ponto de referência Pra não se perder aí Porque o negócio é pano Olha o tamanho desse estacionamento, gente É muito grande E é zentos, zentos, zentos A organização Ficou certinho, cara Isso aqui no estacionamento Agora nós estamos entrando no parque O jefe tem que ir marcar Esse é o trenzinho, gente Vamos pegar pra ir pra dentro do parque Estamos aqui, ó Agora vamos pegar a nossa ingressa Onde é a nossa fila, Jefe? Vai pro parque Isso aqui, Fih, tá cedo ainda A minha fila está lotada Tem alguns caras de mochila Mochila, tudo Nós só vamos trazer, tá, gente? Lanço, água E agora você vai pegar nosso valete Nosso ticketzinho da lição Nosso ingressozinho, sabe? Pra passar aqui nas... Coisinho do aqui, ó Você vai ficar ali na fila Abra aqui, ó Pra não ser É... Tá comigo, Carol E eu pegando os ingressos Aí depois a gente vai entrar E pegar o trem Ou o parque Para ir pro espaço Que é um pouquinho longe Do estacionamento, sabe? É tudo uma magia Olha, senhora Estou chegando São Jesus Que veio no hotel, ó Nós temos o outro Até sexta-feira nós temos parque Temos o outro Telo amanhã Temos... Só parque Só tive um dia de compra Comprei, comprei Comprei, comprei Porque quando chegar no hotel A gente tá cansado A gente fica desconfetado Mas pelo menos eu consegui fazer o que eu queria Que era ver meu celular Eu vou mostrar Vou fazer um vídeo de comprinha Se esse vídeo É... Chegar a mil likes Aí eu faço o vídeo de comprinha Eu comprei aqui na tisa Tá bom? Mas deixa bastante like Compartilha o vídeo com seus amigos Os sonhos Tem o... Tem o monorail Que seria como... Tipo o metrô E tem o ferryboat Acho que seria... Tipo um barquinho Que leva a pessoa até no parque A gente já pegou nossos cartãozinhos Isso aqui eu vou guardar de lembrança Você poderia também ter a opção de comprar a pisseirinha digital, né? A pisseirinha digital Mas daí você paga 12 dólares, eu acho 15, 15 dólares Então... Legal Mas... Não, isso aqui também dá pra entrar na minha foto Ah, não Vai esperar o próximo treino Tá certo? Vai esperar o próximo treino Vai esperar o próximo O próximo a gente vai E vai esperar o próximo treino O próximo treino Estamos chegando na estação Você viu o tamanho da menina que estava gravando? Você está desesperado, vai também estar na panela escondida Está mais perto de você Está bem Desembarcamos aqui do trem Estamos em direção Agora é hora de passar o cartãozinho Crava na hora, não deixa só a câmera na mão Olha a alegria do menino Vai meninão Olha o menino aí Olha o menino Is this syrup? First plane Carno O que é isso? Oficialmente num parque Quê? A visão é isso aqui É mágico, sabe? Estou muito emocionada Oi O que é? Não é pai? Primeiro dia É vlog em cima de vlog Espera aí, deixa eu gravar Vem, vem Gente, é muito lindo Olha Ai meu Deus Eu vou voltar aqui ainda É outro dia, gente É que a gente tem Agora É Já põe os pilhetos no seu... Vai utilizar a manhã ou vai? É né? Aquele cavalo de verdade Mentira É verdade É verdade Olha, gente Deixa eu mostrar o que aconteceu Olha que lindo isso aqui, gente É um sonho de usar Sério, eu estou muito emocionada Muito, muito, muito Uh Uh Deixa eu olhar pra isso, pras telas Isso aqui é tudo fila pra tirar foto Então a gente já se programou pra... Já que não Desculpa 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 Gente, depois que você sai do... Lá da sessão corta, tá vindo E tem bastante coisinha aqui, ó Eu achei tão bonitinha essa chiqueira aqui, olha que linda Mas ela tá... 20 dólares Tá? Amor Pegou a ropa? Aí tem os boletons aqui, ó Boletons não, camisetas Pra ver, olha lá Tirar uma foto, vai Vamos sair aqui da lojinha da Minnie Tem um monte de coisinha legal Só que é um pouquinho caro, né? Mas... A gente acha um outro lugar mais em conta Pra tirar foto com a Tinguembel Olha só que lindo isso aqui, ó Bundo encantado Tinguembel Tinguembel Gente, olha que coisa mais linda a Tinguembel Olha pra isso, gente Gente, muito encantado Não tem como Talvez eu possa ver vocês também Vamos fazer uma foto com a Tinguembel 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 Não fala malhada, cara Ai, gente, é que essa loja tem de tudo aqui, ó Pra que que é criança, filha? Porque a gente já é adulto A gente nem se controla, fala sério Olha pra isso O tanto de coisa Ai, meu lindo Que lindo Que lindo Olha pra isso, gente Ai, meu Deus É muita doleta Com a pessoa só Olha aqui Olha aqui É de novo, ó Ai, gente Tô querendo comprar uma dessa aqui Marro, olha É 20 doleta 20 doleta Eu quero comprar uma... É as mesmas coisas, gente A gente sai da mesma loja Agora a gente tá aí na tarde Cara, eu tô gravando um vlog também Com a novela Foi muito legal A Carol tá lá na frente no brinquedo, ó A Carol tá lá na frente no brinquedo, ó É que você ia tirar Mas você é mexendo? A gente tá aqui num brinquedo Space Mountain É... O Jogo já tá lá na fila Eu vim aqui rapidinho no toalete Eu tava apertado de cima Agora a gente tá correndo pra ir pra fila Esse brinquedo aqui, ó Eu fechei ele um pouquinho, né? Cadê ele? Olha lá Olha ele aqui Cadê? É pra fila aqui do Space Mountain Pra... Cabe de eu sair do brinquedo Gente... É do Space Malta É do Space Malta Mas assim... Eu... É lindo, sabe? Mas é tipo... Eu não gosto de nada... Tipo montanha-russa Os brinquedos assim Mas é maravilhoso É muito bonito Eu parece que eu ia desmaiar Juro Mas dentro assim do brinquedo É surreal É muito lindo Vale super a pena, tá? Se você vier Marcar seus pés Eu não consigo não ter que enfrentar a fila Mas de outro colher Uma aliança pra vocês Olha só como é que tá o quarto Mas como eu tava falando pra vocês O brinquedo vale super a pena, né? Pra quem tem coragem Mas não é um brinquedo violento É que eu fico muito desses brinquedos assim, sabe? Mas é bem legal Achei muito bonito Vim virando um lugar pra gente almoçar Tá? É... Tô se... Tô vendo aqui O lugar A gente tava pra comer Agora olha o tamanho do lanche Olha pra isso Enorme Olha o tamanho do copo Deixa eu mostrar aqui Olha o refrigerante Olha o refrigerante Agora vamos Deixa eu matar quem tá matando a gente Que delícia Ah, eu quero ver É... Não é? Tá deu um lá E aí 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 Eu quero ver Eu quero ver E aí 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 Estamos indo agora Na montanha russa dos sete anões É bem legal Eu acho, né? Estou indo agora Vou mostrar para vocês Vou virar a câmera Eu 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 vou virar a câmera Porque já acabou o dia E a gente está esperando aqui o show A finalização do bike Para a gente ir embora Eu estou morta com o farol Gente, é cansado É cansativo Porque você fica o tempo todo Mas o certo e o gostoso Mandou em vários brinquedos Vai começar Vai começar Depois eu falo com você Eu vou virar a câmera e are you vocês né? Eu vou virar a câmera também A gente que vai virar a câmera Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri